Cambalarô, Exu! Salve seu Tranca Rua de Embaré! Salve seu Tranca Rua da Encruzilhada! Eu quero ver, umbanda eu quero ver, no meio da encruzilhada, seu Tranca Rua aparecer. Alaroe, eu quero ver, umbanda eu quero ver, no meio da encruzilhada, seu Tranca Rua aparecer. Seu Tranca Rua sempre foi homem valente, defendendo a todos nós com sua capa e seu tridente. Seu Tranca Rua nunca me deixe sozinho, me dê toda a segurança, tire o mal do meu caminho. Eu quero ver, umbanda eu quero ver, no meio da encruzilhada, seu Tranca Rua aparecer. Alaroe, eu quero ver, umbanda eu quero ver, no meio da encruzilhada, seu Tranca Rua aparecer. Seu Tranca Rua é o meu eixo de fé, seu Tranca Rua é o meu eixo de fé. Ele é rei lá da encruzilhada, ele é sua mulher, é um grande feiticeiro, é Tranca Rua de Embaré. Eu quero ver, umbanda eu quero ver, no meio da encruzilhada, seu Tranca Rua aparecer. Alaroe, eu quero ver, umbanda eu quero ver, no meio da encruzilhada, seu Tranca Rua aparecer. Seu Tranca Rua sempre foi, homem valente, Seu Tranca Rua sempre foi, homem valente, defendendo a todos nós, com sua cara e seu tridente. Seu Tranca Rua nunca me deixe sozinho, Seu Tranca Rua nunca me deixe sozinho, me dê toda a segurança, tire o mal do meu caminho. Seu Tranca Rua é o meu eixo de fé, seu Tranca Rua é o meu eixo de fé. Ele é rei lá da encruzilhada, e Padilha é sua mulher, é um grande feiticeiro, é Tranca Rua de Embaré. Eu quero ver, umbanda eu quero ver, no meio da encruzilhada, seu Tranca Rua aparecer. Alaroe, eu quero ver, umbanda eu quero ver, no meio da encruzilhada, seu Tranca Rua aparecer. Salta Tranca Rua de Embaré! Salta Tranca Rua Bears Salta Tranca Rua Tchau.